Fala, meu povo! Sim! Caraca, trailer da Marvel, quanto tempo, né? Tá animada pra Contomania, Cris? Tô animada. Não, eu tô animada, sabe por quê? Eu acho que vai ser um filme padrão, não viu o trailer ainda, a gente vai ver aqui junto com vocês. Você acha que os últimos filmes, tipo o Shang-Chi, o Doutor Estranho, é, parece... Shang-Chizinho, Shang-Chizinho, o Doutor Estranhinho, o Doutor Estranho deu uma desanimada, não deu? Me deu. Me deu. Não sei se deu, na maioria das vezes, teve muita gente que gostou. Teve, teve, teve. Mas me deu uma desanimada, mas é aquilo, né, gente? Eu acho que a Marvel, ela tá conseguindo dividir os públicos muito bem e agradar gregos e troianos. E é aquilo, gregos e troianos vão querer se matar? Sempre. Tá escrito nos livros de história, né? Mas gregos e troianos poderiam só aceitar que eles são diferentes e gostam de coisas diferentes. Exatamente. Você não acha? Eu acho. Mas tem uma coisa que eu gosto nesse, no universo quantum mania. Keng. Keng, eu acho que agrada gregos e troianos. Então, eu acho que os filmes do Homem-Formiga são muito mais próximos, por exemplo, de Chihook pelo humor. É, o Homem-Formiga, ele é bem humorado, né? É. As histórias dele são sempre bem humoradas. Exato. Vamos ver. Vamos ver. Vamos pro trailer, hein, Prisiqueira? A internet já está inundada de trailer reactions. Sim. Então, isso daqui não é um trailer reaction, por mais que a gente... Vai reagir ao trailer. Vai reagir ao trailer daqui. Mas ele é muito mais o que a gente espera desse filme. É. E eu quero perguntar pra vocês. O que vocês esperam de Homem-Formiga e a Vespa, quantum mania, com o Kang, depois desse trailer ali todo de um milhão de séries. Ah, é uma coisa que eu espero, sabe o quê? O quê? Locke. Locke. Qualquer coisa. Porque já que vai ter Kang... Sim, não. Mas aí eu acho que vai ter Kang e não sei se vai ter o Locke. Será? Vamos descobrir agora no trailer se tem alguma pista aí de que podemos ter um Locke. Vamos lá. Ah, ela tem a música. Scott, você é um ex-presidiário. Como você é um vingador? Não faz sentido. Mas onde eu vou, as pessoas me dizem a mesma coisa. Obrigado, caranha. Eu vou te ajudar, mãe. Por isso que nós construímos... Nossa Senhora! Gente! Deixa eu colocar os catélicos no meu reino quântico. Espera aí. Está mandando um sinal lá para o reino quântico. Desliga isso. Agora! A treta. A treta. Já era. Já era. Tchau, todo mundo! Gente! Já gostei. Já estou aqui. É, já me pegou. Já me pegou muito. Já me pegou muito. A gente não... Sim! Meu Deus! Que lindo! Música! Marvel, eu te odeio! Meu Deus! Eu estou muito empolgada! Gente! Opa! Nesse lugar. Olha a Bill Murray! Meu Deus, Marvel! Gente, eu estou muito... Eu estou muito aí já! Olha que legal isso! Nossa! Vai ser a Fulme Vespa! Então... Como é que vai ser? Não seria legal se ela fosse a mulher cupim? Meu Deus, Marvel! Gente! Espera aí! Tenta na podcast, tenta na podcast, tenta na podcast, não vai ter. Olha só! Eu estou... Chocada! Não, estou entregue! Tá bom! Me conta. Quando aquela blouse existe de... Ah, não sei! A Marvel, pipipi, popopó, gregos e troianos... Bota o Euton John! Caguei! 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 Bota o Euton John no meio da barra! Meteu todo mundo de cabeça! Nesse lugar! Pantico! Nossa! Estou entregue muito! Estou entregue para tudo! Quem está aqui falando? Está revolucionando! Faz um contrato! Ah! Um contrato hater! Aqueles nerdolas! Estão dando a hora aqui, ó! Nerdolas! Entraguíssima! Entraguíssima! Nossa! Ter a B não tem dia! Claramente! Ai! A visada de chaleira veio! Meu Deus! Que ódio! Ai! Eu te odeio! Eu odeio! Eu odeio esse homem, gente! Eu odeio que ele faz comigo assim! Entra aqui na minha cabeça, porém, gente! Que ódio que eu te odeio! Cris, ó! Se o homem é formiga e a mulher é vespa, a adolescente é o quê? Ter cerveja! Não! Cupim, Cris! Salve os cupins! Isso é de olho de Sauron! Gente, pelo amor de Deus! O que foi esse trailer, Pantamem? O que foi esse trailer? Eu não sei! Eu tô assim! Ué, física quântica é isso, Cris! A gente não precisa descobrir nada! Entendeu? Não, mas eu tô... Que pode ser e pode não ser qualquer coisa! Mas sabe qual é a minha questão? Eu acho que eu não ficava empolgada com o trailer da Marvel assim há muito tempo! Ai, que bom! Há muito tempo! Que dia maravilhoso esse, né? Meu Deus do céu! Estou nervosa e inconsequente! E sabe o que é melhor, Cris? Eu tô problemática! Sabe o que é melhor disso tudo? O quê? É porque a gente tem certeza absoluta que vai assistir no cinema! Sim! Com uma galera maneira! Sim! Gente, eu tô... Uh! Que nervoso! Eu tô... Sabe aquele negócio de... É 16 de quando que eu... Supereiro! Meu Deus, é muito longe! Até lá, a Marvel vai estragar nosso hype! Porque ela vai soltar 50 site trailers que a gente não quer ver mais! Isso! Esse já tá na medida! Eu não queria mais trailer nenhum! Esse daí já tá ótimo! Eu amo tanto o Poder, velho! Eu também! Isso vai ser tão legal! O humorzinho do início! É! Todo mundo chama ele de Homem-Aranha! Todo mundo chama ele de Homem-Aranha, cara! Pelo amor de Deus! E sabe o que é incrível? Que no diálogo inicial dele, que aí é que vem o Cris Raios! Eu já escutei! Vocês já me viram sutar! Já assinei Nerdola! Agora vamos lá! Ele começa problematizando, tu viu? Que ele se questiona! Você é um ex-presidiário! Como você pode ser um super-herói? Um vingador! É a super camada dramática do Homem-Formiga! Isso! Ele é meio depressivinho, né? É! E aí ele traz esse meio depressivinho dele pra esse questionamento! Achei muito legal! É porque é uma cobrança pessoal dele, né? Essa que é a parada! Mas eu acho legal que começa toda uma reflexão! E mete uma piada aí! E a gente que lute, cara! Pra conversar! Gente, sério! Cara, e é legal porque assim... A gente já está vendo alguns filmes... Todos os Vingadores colocarem uma nova geração ali de alguma forma! Sim! E esse filme já está aí, ó! A filha dele vai ser a nova geração aí! Exatamente! Gente, é muito legal! É muito legal em tantos níveis que eu não sei julgar o quanto é legal! Isso! É muito, muito, muito colorido! Aí a pergunta... É! Colorido, divertido, piado... Mas aí a gente quer sair uma coisa, Crisqueira! Até agora... Pelo menos eu não lembro até nesse momento... Até agora não teve uma morte da velha geração! Só estão apresentando gente nova! Cadê a morte da gente velha? É! Isso que a gente quer saber, Crisqueira! Mas vai caderno a morte de gente velha! Vai! Vai! É! Gente velha que diz no universo, né? Gente velha, velha! É! Tipo, personagens antigos! É! Personagens... Os primeiros, né? Isso! Primeira geração dos personagens... E aí, imagina! Você chega esse ponto de cadeira dramática! Mas eu acho, cara, que o equilíbrio do Kevin Feige tá muito bonitinho! Tá! Tá muito bonitinho! Porque ele tá tipo um filme explosivo, aleatório, qualquer coisa! Iááááááááááááááááá! Tá muito legal, assim, cara... A equipe criativa da Marvel tá muito legal junto! E o que eles estão construindo... Isso! Né? Essas subcamadas das histórias... Ai, eu tô muito... Eu tô apaixonado também! Gente, é muito engraçado como a gente... A gente cai em todas as armadilhas, né? Eu não sei vocês aqui do lado. Se vocês se sentem assim, tipo, não, agora eu aprendi. Sou muito bobo, cara. Agora eu aprendi, zero expectativa, não vou projetar nada. Porque certamente eu vou me decepcionar. Me ferrei já. Nossa, mas não precisa de nada. Nada. Só de uma música. E eu já tava aqui, ó. Usa, me formei a ver. É isso aí. Chapeuzinho pra entrar no quanto mania. Eu já tava completamente doido. Salve as formigas. É isso. Salve as formigas e as beijas. E se alguém reclamar, eu falo, tá errado. Você nem viu o filme ainda. Tá maluco. O que que aparece no final? E agora, homem formiga? E aí? Você não vai esperar uma solução do problema? Qual é o problema? Não sei. Mas o que que vai acontecer? Cara, mas aí, então, se o que que tá no reino quântico, tudo aquilo que a gente viu, a gente tá vendo o que aconteceu em Locke, por exemplo, como outras realidades. A gente nunca parou pra pensar que talvez o que a gente acha que é algo, assim, paralelo da realidade, não sei o que. Pode acontecer no reino quântico e a gente não tem ideia da dimensão. Mas lá na cobertura de Locke, teve gente que teorizou que aquilo ali era reino quântico. No final da temporada de Locke. Falam que era lugar nenhum, né? Não era lugar nenhum. Mas teve muita gente que falou assim, tá, mas pode ser acessado pelo reino quântico, de alguma forma. Eu lembro de teorias, assim, da galera. Caramba. E aí se conecta tudo, né? Parabéns de galera que teorizou isso. Mas eu vi ali que o Kang andou num chão diferente. E por que que eu sei disso? Porque lá em Locke, ele tá em um lugar feio, com aquele mármore feio. Sim. E o mármore feio não apareceu aqui, não, nesse trailer. Mas aquele castelo se despedaçou, explodiu. Então, mas vai que... E pode ser outro Kang também. É, pode ser outro Kang, porque tem 57 mil Kangs, né? É, é. É, mas pelo menos esse Kang tem bom gosto. O chão dele não é de mármore feio. Aham. Eu quero botar aqui o Kang pra ver de novo que é o chão feio. O chão dele é de tipo plataforma, sabe? É, deixa eu botar aqui na tela. Olha aí. Olha o chão. Não é mármore feio. Não é mármore feio. Entendeu? É um Kang. É tipo uma nave. É um pome. A roupa é diferente. É, esse daí é Kang Guerreiro. É outro Kang. Ele tem até cicatriz. Tem cicatriz? Por que você tá vendo cicatriz? Aqui assim? É, tem uma cicatriz. Gente. Tem cicatriz dos dois lados, inclusive. Vai aí, vai aí. Dos dois lados. Cicatriz cortando aqui, ó, o olho dele assim. Ah, então é outro Kang. É outro Kang, certeza. É o Kang Trilhar. Comenta aqui o que você achou desse trailer de Homem por Miga e a Vespa se você também pisou com o pé direito questionando seus valores éticos dentro da Marvel e de repente você entrou num quebra-cabeças de loucura, de alucinação e saiu fanboy, fangirl, fã qualquer coisa do Phantom Mania, do Homem por Miga e da Vespa, do Kang e de todas as coisas. Portanto, eu tô aqui, ó. É. Bandeirinha. Eu tô pensando assim, eu tô pensando aqui. Lembra que no final de Shang-Chi eles falaram que estavam enviando um sinal pra fora da Terra? Será que é o sinal que essa menina enviou pro Reino Quanti? Ah, não sei. Entendeu? O Ong, né, que tava fazendo? Sim, mas ele não sabia da onde é que vinha. Entendeu? Gente, não sei. Boa! Teorizem aqui nos comentários. Eu achei sensacional esse trailer. Já estou empolgada, já estou entregue. Vocês que lutem. Beijo, obrigada por ter assistido até aqui e quanto mais conteúdo sair, mais teremos conteúdo aqui no canal. Tchau. 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 Tchau.